Conta agenda safadeza, um cê me olha no olho Dois cê vem tirando a roupa, praça na mão no meu couro Três fumando da sorte, sua cabeça tá girando De zero a cem muito rápido, isso que me deixa tonto Quatro no meu quarto, é a posição que cê mais gosta de Tem com rindo diretas no TT, sobre a noite indião Três das suas amigas me chamando, querendo fuder A gente faz a fila e vem uma de cada vez As vadias dessa cidade conhecem meu endereço Mas ninguém conhece essas vadias quando eu conheço Todas elas me querem, eu quero elas do mesmo jeito Fiquei rico porque até pra ser feliz existe um sorriso no rosto Quando eu compro essas roupas de gris Dentro desse ronda é impossível não me parar em bling E eu acelero, eu sei que eles são racistas, eles querem me incriminar Só porque eu sou preto, ela só quer me dar buceta Porque sabe que sou eu que te pego de jeito São Paulo fazendo frio, impossível dormir sozinho Ela sabe o que faz comigo, quando geme no meu ouvido Sua performance nessa noite, de zerada e sua nota é 11 Eu acho que tem vida própria, nessa sua bunda gigante Ei, oi blogueira, quando cê vai começar divulga que Cê não é mais solteira, que quando é minha vez você quer fazer da sua maneira Sua DM é lotada, mas sei que é o que cê quer pra sua vida inteira Posta pro seu ex e mostra o que que ele perdeu Avisa a fanbase que quem manda agora é eu Pro site de fofoca que o B.O. é tudo meu E quem curte seus stories, acho que eles não entenderam Que quem tá é eu Sai fora, sai fora Me chamou é bora Mas se tocar na assunto errada e nós te ignoramos Postei foto, cê curtiu No Instagram tu vive reagindo Pra as amigas disse que eu não prezo Mas vive sentando no Nintendo Ela é uma bad bitch Chamo de cachorra na cama porque ela adora Cê rima e a chota chora E no baile a gente se tromba Se joga eu na lombra Lua que mina gostosa Cola pra fumar uma bomba Cê curte um é que de quebra Sabe eu te quebro no meio Já não há do mais quebrado Seu ex é furado e feio Foda-se o recalque alheio Pra você ter dor no meio Nem para na frente Eu troquelo que eu tô sem freio Contagem da safadeza Um, cê me olha no olho Dois, cê vem tirando a roupa Passa na mão no meu couro Três, fumando um da sorte Sua cabeça tá girando De zero a ser muito rápido O uísque me deixa tonto Quatro no meu quarto É a posição que cê mais gosta de Correndo diretas no TT Sobre a noite indião Sei das suas amigas me chamando Queremos o DRI A gente faz a filha E vem uma de cada vez JR sucessada Seu monstro